MÁXI, POR QUE TEM ME EVITADO? Hoje ou desde que aprendi a andar? Eu nunca te evitaria. Quer alcaçuz? É só pegar um pedacinho. Eu sou Rei WeHeart e vim pelo emprego. Idade? 13, vou fazer 14 no próximo aniversário. Ah, quer dizer que envelhece sequencialmente. Eu gosto disso. Eu, Harry Heart. Prometo ser um ótimo assistente para o Capitão Man. Prometo ser um ótimo assistente para o Capitão Man. E que nunca, nunca, nunca contarei a ninguém que eu sou o assistente secreto do Capitão Man. E que nunca, nunca contarei a ninguém que sou o assistente secreto do Capitão Man. Você tem que deixar a zoeira te levar. O que está passando pela janela? O som e o cheiro do amor por ela? Tá legal. Quem é você? Sou eu. Rufus. Eu sempre quis experimentar esse pilo de gente. É justo. Eu gostei. Não. 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 Não pode ser o Rufus. O que fez com o meu cachorro? Eu sou garoto agora. Nossa, isso não é demais. Isso aí. Beleza. O que foi? Tá legal. Você lembra que ontem, depois que eu fui densificado, você e o Schwalz perguntaram se tinha algum efeito colateral, e eu disse, não, não tenho efeitos colaterais. Sim. Na verdade, eu tenho sim. Tá com olhos no traseiro? Não. Claro que não. Eu tenho flores. Muitas flores. Aí, por que a gente leva flores em encontros? Eu não sei. Talvez porque elas têm um cheiro bom. Peraí, então... Eu não posso cheirar ela, mas ela tem que cheirar as flores? Ai, fiquei confuso. Mas elas são cheirosas. Uh, cheirinho bom. Aí, eu vou no banheiro, rapidinho. Pra quê? Pra ter uma aula de tênis. Ah... Beleza, então. Já que você tá querendo ser sarcástica, agora eu não vou deixar você provar o meu sorvetinho. Olha só. Na boa. A minha vida toda, as pessoas me mandaram falar, soltar a voz, não ter medo de me expressar. Sempre me disseram isso. E agora eu me soltei. Mas não consigo parar. Eu tô desesperado. Uau, olha o que eu achei. Uma rosa vermelha. Ah, sim! Devem ter deixado cair no carro mais cedo. É. Feliz dia dos namorados. Me deixa ver os crachás. Ah, claro. Pode olhar, sou eu. Ah, são os nossos crachás, tá vendo? Eu sou Danny Tanner e eu trabalho aqui. É isso aí. Espera aí. Não parece laminação profissional. Preciso que a segurança cheque dois funcionários. Um diz que é Danny Tanner. E o outro diz que é Joey Gladstone. É, cancelar a solicitação, tá tudo bem? Paz e amor, meu irmão. Estamos tranquilos por aqui, olha. Então, a Kenz e eu começamos a trabalhar em outro caso grande. Bom... É isso, gente. Obrigado por assistirem. Muito obrigado. Tá bom, eu sei o que estão esperando, mas parceiros não se beijam. Tá bom? Não vai rolar. Não tem mais nada pra ver aqui. É o final. Beleza? É o final. Gente, eu já não falei que é o final? Não tem mais privacidade aqui, não? Editor, corta pros créditos!